Música Galera aqui quem fala com vocês é o Diogo Snyger do Bonsai, sul de Minas Tamo aí com a galerinha aí, oficina de bonsai, cocoroco Vamos aí, agora em busca de uma goiabeira Vocês vão acompanhar um pouco aí da nossa jornada do dia Olha o outro aí, esse cara aí, como é que enterra esse carro aí? É isso meu, meu, acompanha o seu, meu O que é isso? Olha que acabou, quase que parou um monte até Quase chegando, quase chegando Chegando aonde? Você me quer, na C2 ali? Não, nós estamos chegando no local da retirada Ah Falei que o peso do carro, estragou o carro Isso não é uma bunda É o peso dos pecados Olha o peso da turma, olha Pô, passei, rapaz Como vocês passaram? Você vai voltar? Não, eu vou fazer tudo Olha a casa do bandinho ali, ai 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 Calma Olha a goiabeira aí, isso daí? É É Chegando aí galera Daqui vocês podem ver a bichinha Eu vejo Pode descer já Quem vai descer Foi a beirinha aí de um 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 pouco mais de dois metros de altura Pode arrancar Vamos entrar nela ali agora Cadê o cadente daqui não? Aí Aí os caras da prefeitura vem e prende a gente Aqui Aí ó, aí Uma Opa Opa Ó, o que deu para fazer a limpeza eu fiz, hein? Se não dá mais Nossa, a picareta eu não fiz, ó Só dá na cabeça, duas matas na hora É Nem aquele cara aqui só aqui, ó A menina, ó Aquele cara é louco É, é doido Louco não, ele é doido Pior que ele já tinha largado a mulher, né meu Pior que ele já tinha largado a mulher, né meu Ué, largou, o que que tem arrumar outro? Matou, matou, matou porque aqui Hum É, é doido É doido É doido É doido E aí E aí Deu na cabeça Oi Aí Agora é só meter o pé pra lá Pra lá Tem mais um Tem mais um Oi Aê Agora quer ver vocês puxar da terra pro lugar Aê Sai Ah 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 Saiu Aê dois camelos Força Marcelo Isso Força Marcelo Força Marcelo